E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez E hoje eu vou reagir a mais um vídeo do Gustavo Geni Bom, hoje eu vou ver Gustavo Geni, desafio muçulmano Como foi o vídeo dele, mas pedido por vocês aí nos comentários Então sem mais enrola, vamos ver o vídeo agora Um, dois, três Esse é o muçulmano que desafiou os inscritos Mas não estava ligado que entre eles tenho mento Sua derrota, declaro, meu rap chega pesado Me coloca no teu vídeo que tu fica envergonhado Seu canal é até louco, mas eu vou ser verdadeiro Só quando cê vaza fora e aparece o metaleiro Que esse cara não é de nada, é o Crianção Barbado Vara que só tem latinho, quem é o Negão dotado Que mano é cabelo blindado, olha só que coisa tosca Quando você vai montar, tira ele do guarda-roupa Eu tô ligado como é esse cabelo vacilado Minha rima de corte inteira e sua barba já cai pro chão Fica atento, tô boladão, represento meus aliados Meu rap é sensação, seu rap é todo zoado Não tô te desmerecendo, fica sussa meu chegado Você só está caindo, é hora do meu reinado Acabo com a tua vida, tu é louco de querer Treta, é pipoco que tu vai ter, vai perder a moleza das terras Quando ouvi o meu som nas pernas desse cara treme Isso é só pra quem tem dó, perdeu tudo o Gustavo GM Aham, yeah Aham, ha Fala galera Curtiram o rap? Então compartilha aí pra ajudar esse vídeo aí Chegar no muçulmano, eu quero ver se ele vai aguentar Então é isso aí galera, por favor Se você gostou, compartilha o vídeo aí Que esse vídeo é muito importante na divulgação dele Pra chegar até o muçulmano e eu sair no vídeo do muçulmano Se eu sair no vídeo do muçulmano, eu vou fazer um vídeo agradecendo a todos vocês aí O vídeo vai ser muito foda, beleza? Então por favor, compartilha aí Bom dia desse vídeo é chegar pra ele Mostrar pra ele que nosso bonde é pesado e nós manda rima pica mesmo, tá ligado? Lembrando que isso aí é uma brincadeira É obviamente que eu não vou atacar o cara Fazer um vídeo e atacar o cara Isso aí é um quadro do canal dele Que é Desafio Muçulmano Um negócio assim, você tem que enviar o vídeo pra ele É atacando ele, fazendo uma rima, um rap Então eu fiz esse vídeo Muçulmano, forte abraço aí pra você, mano Tamo junto Você sabe que eu sou inscrito, Mamigos Molendas É nóis Vai ter gente que vai pensar que eu tô querendo ganhar fã em cima do cara Não, é um quadro do canal dele Então eu tô só participando do quadro E vou precisar da ajuda de vocês pra compartilhar E por favor, se você gostar do vídeo Dê um like, favorito e comenta aí Que vai ajudar demais também, beleza? Se ainda é inscrito, se inscreve Tamo junto E o canal do muçulmano vai estar aí na descrição Valeu, é nóis O que ele falou que mais acontece comigo? Um bocado de gente vindo nos comentários falando que eu só quero crescer Em cima do canal dos outros Não, cara, é simples Eu só assisto o que vocês me pedem Se vocês me pedirem pra assistir vídeos de canais pequenos Eu vou assistir vídeos de canais pequenos E é o que eu tô começando a fazer agora, né? Aos poucos, começar a assistir alguns vídeos de alguns canais pequenos de vocês Se não me engano, vocês falaram que ele foi o primeiro colocado no desafio que o muçulmano fez E eu entendo porque O cara é muito bom Ele e o Scope, que são dois canais relativamente pequenos, né? Nessa parada de rap Mandaram... São muito bons, na verdade Mandam muito bem Peraí, deixa eu ver de quando esse vídeo foi Esse vídeo é de 25 de junho de 2014 Agora eu não sei dizer se esse vídeo foi antes ou depois da maioria das batalhas que eu vi Que todo mundo fica falando do camelo blindado, de latifa Porque meio que virou um... Virou meio moda Todo mundo que vai falar algo do muçulmano Fala das latifas, fala do camelo blindado Fala que ele gosta de homem, que tem um negão Cara... É o que eu tô dizendo Não sei se foi ele que começou com isso Ou se ele pegou a ideia de outros raps que ele viu fazendo contra o muçulmano na batalha de youtubers Mas é uma tendência que eu percebi que todo mundo cita pelo menos dois desses três itens Fala que o muçulmano é viado Fica zoando as latifas dele Ou fica zoando o camelo blindado Eu não sei se eu tô certo, não sei se eu tô errado Mas é só a impressão minha Fica que vocês me entendem O Gustavo é bom Só que ainda não vinha algum vídeo que me fez ter vontade mesmo de me inscrever no canal Eu dou like Eu faço, eu dou aqui a minha opinião pra vocês sobre os vídeos Claro, porque vocês sempre me pedem pra eu ver Mas ainda tá me faltando aquele vídeo que me faça me inscrever no canal dele Ainda tá faltando Enfim galerinha, se você gostou desse vídeo dá um joinha aí embaixo Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ajudar o meu pequeno exército a crescer Quer sugerir algum vídeo pra eu poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários e fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, essa foi minha reação ao Gustavo Geni do desafio muçulmano do canal do Gustavo Geni Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Fui!